Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e hoje eu peço uma licença para vocês para fazer um react um pouquinho diferente do que eu estou habituada como eu disse para vocês aqui no canal, eu não curto muito funk, nunca fui em baile funk, nem nada disso mas apesar disso, obviamente, se eu me disponho a sair de casa, estou em algum lugar e toca funk eu me divirto da mesma forma, eu não sou uma pessoa que fica lá emburrada, bicuda porque está tocando um estilo de música que eu não curto muito então eu me divirto em qualquer lugar, com qualquer tipo de música hoje em dia com o TikTok eu escuto mais funk do que eu costumava escutar antes e até curto os vídeos do TikTok com esse estilo de música, mas no dia a dia eu acabo não escutando mas apesar de não curtir funk tanto assim, eu gosto de histórias e eu gosto de sonhos e o meu react de hoje tem a ver com o sonho de um menino então eu peço que vocês tenham empatia com este vídeo, independentemente de vocês curtirem o estilo de música, ok? bom, então eu vou contar rapidamente o que aconteceu para vocês entenderem por que eu estou fazendo esse react aqui hoje há aproximadamente 3 semanas eu parei num farol aqui no meu bairro e tinha um menino vendendo balas no farol e eu não costumo comprar balas, eu ajudo as vezes as pessoas com dinheiro, mas eu não pego o produto então eu falo, não, pode ficar com a bala e aí eu dou o dinheiro para contribuir mesmo e aí o que aconteceu, ele colocou a bala no meu retrovisor e aí por acaso eu prestei atenção no papelzinho que estava na bala então estava escrito o seguinte por meio deste meu trabalho, venho buscar o sustento da minha família que é vender essas balas por 2 reais e também da grande realização do meu sonho e aí tinha uma notinha musical no papelzinho e aí me chamou a atenção isso peço com todo carinho que cada um de vocês possam dar uma passada na minha página e curtir meu trabalho arroba MC Neguinho da CJ obrigado meu Deus, obrigado meu próximo até fiquei meio emocionada e aí me chamou a atenção isso e por acaso até eu terminar de ler o farol já estava quase abrindo então eu dei o dinheiro rapidinho para ele e ele falou ah, quer a bala? falei, não, 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 pode ficar com a bala tal e aí na semana passada encontrei ele de novo no farol aí eu contribuí também com o dinheiro não foi muito assim, mas eu contribuí com o dinheiro e aí eu vi pelo retrovisor falei, não, pode ficar com a bala e aí conforme o farol abriu e eu saí eu olhei pelo retrovisor e aí ele fez o sinal da cruz e levantou as mãos do céu e falou, obrigada meu Deus e aí eu fiquei muito emocionada com isso e aí eu falei, por que não reagir à música dele no meu canal independentemente do estilo independentemente, só para ajudar mesmo para divulgar eu sei que tem pessoas que curtem então é isso então eu vim hoje reagir ao MC Neguinho da CJ então se inscreve e aí DJ bebê vai pensando que nós tá fraco a lua tá cheia, o tanque do foguete também hoje a noite é nossa as bandida do golpe aqui vira refém olho gordo até chora tava na sola, o neguinho não era ninguém hoje é o pai das notas o lobo-guará não está mais distinto tá que nem cachorra, tá tendo que sobra o lobo-guará não está mais distinto o meu cofre é uma salva, só bolo de nota eu foi gay, perigo que nas pistas tô cheio, é muita denalina eu roubei o coração das bandida hoje o neguinho tá que tá eu virei, olha o jogo da vida mostrei que um dia o sol brilha buscando o melhor pra minha família sem pisar, trapacear eu foi gay, perigo que nas pistas tô cheio, é muita denalina eu roubei o coração das bandida hoje o neguinho tá que tá eu virei, olha o jogo da vida mostrei que um dia o sol brilha buscando o melhor pra minha família sem pisar, trapacear sem fazer ninguém de andar sem fazer ninguém de andar e aí DJ bebê vai pensar o que nós vamos lá a lua tá cheia, o tanque do foguete também hoje a noite é nossa as bandida do golpe aqui vira refém olho gordo até chora tava na sola, o neguinho não era ninguém hoje é o pai das notas, o lobo-guará não está mais distinto tá que nem cachorra, tá tendo que sobra o lobo-guará não está mais distinto meu cofre é uma soma, só bolo de nota eu foi gay, perigo que nas pistas tô cheio, é muita denalina eu roubei o coração das bandida hoje o neguinho tá que tá eu virei, olha o jogo da vida mostrei que um dia o sol brilha buscando o melhor pra minha família sem pisar, trapacear eu foi gay, perigo que nas pistas tô cheio, é muita denalina eu roubei o coração das bandida hoje o neguinho tá que tá eu virei, olha o jogo da vida mostrei que um dia o sol brilha buscando o melhor pra minha família sem pisar, trapacear sem fazer ninguém de andar sem fazer ninguém de andar olha aí, olha o gordo até chora bom, curti o sol eu costumo não gostar de funk repetitivos tipo senta, senta, senta e blá 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 coisas desse tipo porque eu não curto mesmo mas eu gosto de músicas com histórias e esta é uma delas sem dúvida então quando as pessoas contam suas histórias de vida quando elas falam um pouco da realidade delas então eu curti o som do MC Neguinho da CJ desejo a ele muito sucesso espero que este vídeo ajude a compartilhar o som dele as pessoas que curtem funk por favor conheçam o trabalho dele colaborem é assim que as pessoas crescem eu achei a batida incrível curti muito a batida e é isso eu espero que ajude bom, ele não sabe que eu vou fazer esse react eu não conversei com ele não falei quem eu era então eu resolvi fazer esse react por conta espero que realmente ajude a divulgar o som dele então sigam a conta dele eu vou deixar os links aqui na descrição e assim vocês estão ajudando alguém diretamente então muito sucesso para você eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de curtir compartilhar e favoritar este vídeo além de claro se inscrever para não perder nenhum vídeo novo e aí DJ bebê vai achando que nóis tá fraco e aí e aí e aí